Tô títido. É, ó. Mano, a creche tem que se milhar. Eu pedi pra você ser uma vez mais sequestrada. Eu pedi pra você ser uma vez mais sequestrada. Eu pedi pra você ser uma vez mais sequestrada. Eu posso? Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu preciso ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Certo 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 Tchau.